Assista agora o trailer de Memórias de um Suicida, baseado em um dos livros psicografados mais famosos do Espiritismo. A história relata a jornada de um espírito no além após se suicidar e sua busca por crescimento espiritual. Veja logo em seguida os bastidores dessa produção que é de primeira qualidade. Quem faz as vozes dos personagens são alguns dos maiores dubladores do Brasil. Assista agora o trailer. Imagine um lugar envolvido em densos véus de penumbra, gérida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de alentúmulo abatidos pelo suicídio. Homens e mulheres a ostentar cada um. Estigma do gênero de morte escolhido para lhes tirar a própria vida. Camilo Cândido Botelho é o meu nome. Tirei minha própria vida, suicidando-me aos 65 anos de idade e a mais de 50 habito o mundo espiritual. Uma longa espera. Rádio novela, memórias de um suicida. Ninguém trabalha neste maldito hospital. Serviçais! Seu corpo tem chama! Sua mulher morreu por sua causa! Sua causa! Não podem viver assim! Sua causa! Então, quer dizer que estamos livres? Que horas! Silêncio, silêncio, por favor! A Assembleia ainda não termina! Da obra de Camilo Cândido Botelho, discografada por Ivone do Amaral Pereira, a radionovela Memórias de um Suicida. Os direitos autorais pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Minha corra! Eu não vou, eu não vou. Eu não vou. Uma superprodução que vai além da interpretação artística e que alcança os dois planos, o material e o espiritual. Oh Deus Todo-Poderoso! Onde está o céu? A luz? O sol? O perfume das flores? Perfume das flores! Memórias de um suicida. Um encontro consciente com a verdade. A vida não cessa jamais. Depois de tanto tempo, fazer sim. Depois de tanto tempo, fazer sim. A vida não cessa. Hahahaha! A CIDADE NO BRASIL